Que desgraça, que que é isso ai? Rapaziada, colete check point Não ia coletar check point não Como que tava a sair dessa porra? Pera ai Ih, pegaram o carro, pegaram o carro, ó Curuma lá Explode, explode Deixa ele vir Eu quero, pera aí, deixa eu ver aqui Como que sai do desafio Pera ai Joga o missile, joga o missile Onde tu jogou naquela hora Que ele tá lá no cantinho Pera ai Joga mais pra cá, pega a escada Ai, vai ai Opção de ocultar Oculta o evento Morreu, morreu Morreu, morreu Ele tá vindo pra cá Ai, ele tá vindo pra cá Quem tá vindo pra cá? Tem um coringa ai Pera ai Ah, a tenna fica me lambendo mano Ó O cara já tem choque mano A tenna, vai pra lá a tenna Ó Jeff, ele tá atirando a nós aqui ó O outro lá vai mirar em nós lá ó Tem um outro lá atrás Eu vou ficar no lado de trás Tá vendo onde ele tá no mapa ali Ele deve tá lá pra dentro Não, tô aqui nem de trás Tá lá em cima do prédio Tá no meio do, 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 do vagão lá? É, lá na aqui Do Gai Tava Tava Olha que, que, que Ta subindo aqui, que subindo aqui Ah, velho, cai o cara tá lá no cantinho lá jéssica, bem no cantinho ali é eu tô rebolando, tô rebolando os caras correram, tô tentando subir aqui, pô, tô caindo lipei já, lipei, lipei já deixa eu subir aqui embaixo, deixa eu jogar lá na frente essa porra lá jéssica, lá no meio, lá jéssica, acabo, 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 acabo onde eu tô, que eu tô super mega protegido, eles não gostam de camperar lá embaixo no meio das arvorezinha eu vou, eu vou, eu vou, agora eu quero ver se esconde aí, caralho eu vou morrer, morri, morri, morri já, morri, morri ah, morri, eu nasci na frente do cara, mano joga, tá deitar aqui nas disto, hein dar um tiro não a gente bomba, eu tiro peraí 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 deixa eu, vai comprar a munición aqui eu queria ser garafo achei, mano, que sorte, véi e aí eles estão embaixo eu soube eles estão lá embaixo eu sou f*** 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 oh tá os dois juntos tá os dois juntos saca eu vi um matei um morreu cadê o outro tá lá pra baixo tô com uma fatiazinha de vida bora abrir bora abrir e aí deixa eu ver o que eles estão eles estão subindo daria e aí e aí e aí e aí o Vou voltar a jogar de minigun agora... Calma aí... Eu morro que eu tava com tudo... Ai ai ai... Eu tô recente... Que minha minigun? Ah? Ah? Vou jogar minigun no meu coto... Ah! Estão em cima agora... Mata esse inimigo, deixa a gente ficar ali mano... Ah véi, que bota mano... Meu carinha desceu... Pera aí, tá dando três na vinheta de novo... Pera aí, tá dando três na vinheta de novo... Cê para... Mata... E aí... Vem a... Vai vir uma painada... Eu vou vazar mano... Vou sim não... Vou vular pro outro morro lá... Eu vou se campear aqui... Tá na minha frente que ele se campearou... Que viagem... Olha eu caindo aqui... Vai lá pro outro morro... Vai dar e vai... Vai dar o caralho... Vai dar o caralho... Vai lá pro outro lado... Vai dar ruim vai... Vai dar o caralho Vai, gente O que é meu fôlego? Estou nadando aqui, não estou morrendo Eu tenho fôlego pra pôr Hum, eu estou pescando Ele está mirando na gente já Vou pegar esse aí com a gente Nossa, esse negócio aí Desse evento aí Lá que eu sou burro Mano, o cara está um pino Eu não fui respirador Podia ter respirador Deixa eu ver que eu tenho respirador aqui Você tem respirador? Vou ver Eita Cadê não? Ixi Vou fazer igual a ele Esse Coringa aí é o maior cuzão Desde o Play 3 Esse Caio Vieira aí Só sabe xingar Inspirador Bora agora Tem 19 Não quer me arruinar? Tá bonita Não quer me arruinar? Vai Tem que eu não vou me arruinar Eu não quero me arruinar Não quer me arruinar? Meloca, ele vai ficar Não quer me arruinaria Não quer me arruinar? O cara tá mirado em mim já, mas não tira o muro. A gente também tá me vendo. O cara cometeu um suicídio. E aí, o cara cometeu. Eu não faço isso. A gente tá me fazendo isso. A gente tá me fazendo isso. E ai você vai morrer Cadê você? Ei, não vou vir não, ta com medo Pera ai, vai lá Olha os caras Esses caras Escolher o que? Saída mais fácil Poxa, eu vim me ligando Então mano, o SD ta foda Toda vez que eu to correndo Ele me liga até no telefone Lá vem eles De helicóptero E por que eu consigo derrubar aqui? Tá longe Lá vem eles Eles vão vazar Vazar? Eles estão de helicóptero Pega o teleguiado Logo ai Já é um do caralho Nossa Eles estão de helicóptero Ai Eles estão de helicóptero Eles estão de helicóptero Atirando para a casa Atirando para a casa Cadê? Olha o Coringa Olha o Coringa Olha o Coringa Olha o Coringa atrás Olha o Coringa atrás Não é ela que eu vou ficar com um caí Morreu Aqui em cima agora Pra pegar o espalda Peraí Deixa eu pegar Meu, meu macho Nasceu embaixo Nasceu embaixo Caralho borracha Quando Cês vão na cabeça Eles vão na cabeça Que isso tudo tem Dá pra descer Na verdade Ou quer passar esse cano aqui Se tem duplado Não Ele dá nem mas É É Que isso não dá pra passar Tá do outro lado ai Se tem duplado. Ah velho, não rolou mano, eu passei por baixo, vem com o passeio, eu passei, vem com o cara aqui Yolan, a mira não tá pegando? Nossa mano, eu ia matar ele muito lindo, velho Mano do céu, eu ia aceitar ele muito lindo, Jeff, eu joguei a bombinha entre os canos Aff mano, o bagulho explodiu atrás, que mentira Ah, que mentira velho, eu spawnei atrás do cara mano, eu tô dormindo olhando pra cena aqui ainda Vai lá, gente Cadê esse cara velho, tá de louco? Vou ficar spawnando só do lado dele aqui mesmo Ah, cuzão Ai, tá jogando, já jogando Onde ele? Ai, perto daí Morreu Nossa Nossa, agora esse daí disparou na minha frente mano É porque você tá aqui, por isso que eu tô nascendo aqui E eu nasci só no garrão Ah, tem o cara velho Ah, tem tido mesmo Ah, o cara velho, cara que mata, que lixo Nossa, Atena, vai peidar lá pro quilo dos inferno mano Cachorra nojenta mano Tem cu Nossa mano, que tivesse um cu pra jogar a bosta nos outros Nossa cara, tem fogo ali, cadê esse caído aí E olha lá, já até sai do bagulho Eu tô capotando aqui, desse capotando Ah, do Não é esse coringa aí, só fica com essa porra de RPG mano E eu nem lembro mais como que joga de RPG Ficou tirado 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 A gente matou esse carinha. Pera aí. Fica bom pra eles que eles estão em cima pra eles sacarem. Foi mal cara. Morreu. Eu tava vendo a câmera de morte e morrendo. É porque eu tô tirando por baixo aqui ó. É burro. Eles não usam a make. Eu já uso né. Pra ter mais consumidores. Bora. Bora lá. Esse bicho ele é retardado. Ele fica atacando. Aqui. Aí aqui atrás. Matei. Matei. Cagada. Matei na cagada velho. Eu tenho que comprar munição. Acabou tudo. Bora. Bora descer pra aquele lugarzinho. Deixa a mina de proximidade. Deixa a mina de proximidade. Ah não tem. Não vamos vim por aqui. Não é. É foda que faz muito barulho. É foda que faz muito barulho. Não sabe por que tá no lugar aberto né. Desce aqui esses buracos. Eu não tô não. Sei que tá aí. Tô vacilando aí. Ele tá pera agora. Ele tá pera. Eu tô vazando. Pegar o tiro pegou. Vazei. Rapaze daí gente. Rapaze. O cara tá preto. Como é que eu vou vestir preto. Agora eu vou. Comprar as munição aqui né mano. Aqui eu estou descendo aqui. Lançar granada. RPG. Lançar. A estragão de RPG. Tô com medo. Tô com medo. Aaaaah não quer subir. Otário Um já foi Outro já é Outro Tu ta em cima velho Eu to com uma doze na mão, cuidado a doze daqui Acheitei um tiro Opa, ah não que lixão mano, cometer suicidio Ah não, parei O cara não aguenta essa porra Só falar, eu não aguento mano Ah ligando de novo Eu queria fazer coisas feias né Gerson, como cometer suicidio Vamos ver que da pra comprar RPG Se eu chego eu andei perto O cara Olha pra isso ai Ah, vacilei Fiquei no cantinho Tem mais nada de bomba Tô num passo desse cara mano Tem mais nada de bomba Não tem mais nada de bomba Não tem mais nada de bomba Vai, é o cara que eu tenho que encontrar Ah... Eu tenho um arma que tudo pra matar o cara né E aí a grande hora de pegar o trabalho de perto da metrador de combate E aí E aí Não, já voltou para o mesmo lugar que nós estávamos, né? Ó, atirei, atirei e não cai. Ah, não cai não. Coringa. Vai se matar, sei lá. Tá com nada de vidro aí. Eu não sei onde os caras estão, velho. Eu não tenho nada. Ó, vai não cair, ó. Aff, mano, eu piro para isso, velho. Ah, tu tem uma vaga, né? Caralho. Ah, eu estou mal travado aqui. Vai pegar esses caras na cabana, não é? Nossa, mano, que raro. Aí, agora vai. Pô, estou bugado, velho. Mano, tem um lugar aqui que é muito bugueiro, velho. Aí. Sim, cara. Ó, está muito bugado, velho. Muito bugado mesmo. Nossa, você já vai meter balão de cedo, velho. Aí. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ué, não cai. Ó, ó. Que louco. Ó. Não para, velho. Ó. Ó. Já, isso aqui é ruim para nós, né? Tem que caminhar rápido, né? Tem que voltar lá, já. 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 Ah, já era para mim. Ah, já era para mim. Arrastando os dois ali. Caiu. Eu estou rebolando aí, já. Cai em peixe aí. Não dá para conseguir sair, eu acho. Comecei. Ai, ai, ai. Tocou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai da pedra aqui, ô. Mano, ela está vazando, caralho. É louco. Olha aqui, está só eu. Se eu morrer, já era isso. Você parece que já grudado. Ó, tem um lá para a rua. É o Caio. É o Caio. Vou matar ele já. Aí, a mira pega nele e depois sai. Não é, foda tudo lá. Ih, olha aqui embaixo aí. Morri. Ixi. O cara desgraçado tá me vendo aqui Eu disse Olha ele ali Pega o carro, pega o carro O cara demorou dois anos para descer para cá, ele me deixa matar ele e me volta para cá. O cara demorou dois anos para descer para cá. O cara demorou dois anos para descer para cá. O cara demorou dois anos para descer para descer para cá. não so vai é isso não 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 está não Olha o bonito dentro do carro ai Caramba o bagulho ta... Nossa foi longe pra porra Ai carai Ai vamo me cair da gente X-Coringa Vai vai fobe rápido X-Coringa da X-Coringa Eu caio caio dando porra toda hora Caramba Eu tenho um automóvel Onde é isso porra? Não é algo pra achar ele Eu to indo de helicóptero Helicóptero de novo Vou derrubar ele de helicóptero O cara tirando 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 De onde? Ohhhhhhhh Desceu 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 De helicóptero Atira que o arrefejo tem ligado. Calma, eu não tô nem... Aí, vão subir, vão subir. Ó, tá ligando de novo, meu Deus, é cobrança. Nossa, eu não ia de novo, tá rapendo a peida, mano. Olha só o cachorro aí, estragado, mano. Porque eles tão bem, não, não tá subindo de helicóptero. Não tem ninguém de helicóptero, não. Sabe, eu acabei de ver eles descendo de helicóptero. Coringa tá indo embora. Eles vazaram. Coringa vazou. Ele deve ter que pegar o Hydra. Não é, tá indo aqui, tá acontecendo mata-mata aqui no meio da cidade, aqui, ó. Porra, deixou cair, mora atrás dele, pega o carro, pega o carro. Cadê o carro, cadê o carro? Cadê o carro? Tá aqui. Ih, caralho. Cadê o carro? A melhor coisa que eles fizeram foi no carro dele Chega rápido ou não que eu estou aqui Olha ali, olha ali Não roda aquela cara que ia atacar pelo idiado Olha ali, olha ali A porra Vai, vai, sai Eu era esse carro A porra Puta que pariu Bapendo Mas vai dar retém Dá de entrar atrás da árvore Moço, é coragem Para aqui Qualquer coisa eu dou uma acelerada aqui Matei o que, amigo? Um e eu? Matei Vem quantos grupos que é É o Coringa É só dois É só um amarelo que é É só um amarelo que é Morreu Sai de embaixo Tô matando ele no fuzil Ah, ele atravessou Já atravessou Já atravessou Ah, ele foi atropelado Foi atropelado Mas eu errei O cara foi atropelado Não te segue o seu mano Ah, ele foi atropelado Ele foi atropelado Morreu Morreu Agora, agora, agora Tava Só me honri se eu não sei Eu dei Morreu? Morri Eu bati nele, velho Mas só que a grade Coisou intacto Tem que pegar essa menina Sobra nem a alma, amigo Qual que é o amigo do Sky? Ah, é de onde? Hum? O amigo do Sky? Não tem que ser Ele pediu o negócio e curiu ele Ele deve ser upado Deixa eu ver se ele tem que curir Não tem uso de correr Eu vou te matar Olha o que o cara deixou Ele tá lá pro meio da cidade Ele me matou, ele me matou Não, acho que eu não vou Não, acho que eu pego Não, acho que eu pego Não, acho que eu pego Tchau Deseado Não, acho que eu pego cara é foda como rebola se o cara tá aí, será que ele explodiu a moça? explodiu o teu cara? você pega a moça vem se treino do imprimivo peraí, traz aí, traz aí, traz aí não sei moça não sei moça, já é buzinável Eu ia lá pra frente Solto tudo, solto tudo Eu vulei, mano Não, eu vulei só Mas que raiva, mano, esse trem Os caras estão indo até agora Mas ele tá longe Os caras estão lá Já tá feio Já tá feio Já tá feio Já tá feio De lado, hein? Falando, hein? O que é isso? O que é isso? Já O que é isso? O que é isso? Já O que é isso? Jato Você não avisa, desgraça Tem um jato aí em cima Eu nem vi É os que estavam coisados, que estavam fantasmas Não é que você tem O que é isso? O LPS-4 tem um silício Eles estão o quê? O LPS-4 tem um silício O que é isso? Jato aí O chefe Carai, né, é dois agora O Dere É só dois Opa! Opa! Aí ó, explodiu montar fumaça ou jade? Ah! Que bosta! Eu não deixei essa coisa não, eu vou pegar outro jade Vão querer bater assim, entendeu? Começou a bater um x1 ou dois lá Vazaram já Vazaram nada, eles vão pegar outro jade Não vou conseguir sair Vem quem tá no chão aqui ó Ah, tá de brincadeira Vem como assim que apareceu do nada Então Apareceu no chão Vem quem tá no chão daqui Ei, não vai... Vem, aqui já tá no chão Oxe, vêm, vêm sujinho... Meu, este liga já é Onde ele foi que a gente vai comprar aqui? Ó, vai ter cuidado com esse os dois Vou ver até Rocking mesmo. Nossa, quase. Olho para um lado e já vem outro. Já que a gente está meio de baixo. Fica, olha. Fica, olha. Fica, olha. Fica, olha. Fica, olha. Fica, olha.